Eu fui pro futuro de novo E voltamos aos tempos atuais Nossa Bom, o vento tá favorável Senhor, agora que estamos em cruzeiro, vamos nos beijar Eu só queria dizer que é uma honra estar aqui como seu primeiro oficial no seu último voo Esta pode ser minha primeira vez como copiloto, mas não irei decepcioná-lo Ha, tudo bem, bastante poético, de verdade, passar o bastão e tudo mais Mas você deveria saber como meu copiloto só há duas coisas que eu quero ouvir de você Duas coisas, senhor Mais rápido e mais forte Sim, elas são, sim, capitão E trem de pouso abaixado Você é engraçado, senhor O que eu acabei de falar? Sim, capitão Ha, eu só tô brincando com você É que me lembrou de quando eu fiz o meu primeiro voo com o meu primeiro oficial, só isso Cara, o meu capitão era maluco Sim, capitão Hum, você sabe o que eu falei, era brincadeira, né? Sim, capitão Eu vou chamar minha esposa e meu filho pra entrarem um pouco, se não importa Que isso? O cara vai trazer a família pra cabine do piloto É o meu último voo, afinal, eles não terão essa vista de novo Sim, capitão Ah, Irene, pode trazer a minha família? Obrigado Ok Tem um chapuzão aqui Os regulamentos de voo ainda eram tranquilos nessa época, né? Ah, os tempos mudam Ah, ok, eles podiam fazer isso Da hora Oi Ai, que legal Então, o que dizem? Uma última rodada? A administração deixou? Já foi aprovado, ocasião especial e tal Você ouviu ele, mãe? Vai, vai, vai Ok Então, vai sentir falta das vistas? Dos pássaros grandes? Com certeza Mas não tô abrindo mão do céu Ah, vê se não vai alugar daqueles aviõezinhos Não confio em você pilotando eles Falando nisso, eu queria que tivessem tirado um avião maior pro seu último voo Tipo, um daqueles monstros de dois andares Ah, eu mesmo pedi por esse em particular Meu primeiro voo na linha aérea foi com ele Aquela era uma época diferente Uma época com muitos amendoins Sinto tanta falta deles Todos esses anos de voo e você nunca me contou por que escolheu ser piloto Ah, eu não contei, né? Shhh, não conti pra sua mãe, mas foi por impressionar uma menina É? E deu certo? Claro, eu acho Ah, faz o favor Do jeito que seu pai agia, duvido que ele já tivesse namorado alguém quando nos conhecemos Ah, vai... Uh, vai deixar, pai? Que isso, filha? Não fique espalhando botas falsas na frente do nosso filho Só pra você saber, eu era um baita garanhão antigamente Capitão, só um lembrete de que a caixa preta tá gravando tudo Ah, obrigado por me lembrar Deixa a gravação mostrar que os meus bíceps são coisas de outro mundo Não, eles não são mesmo Ah, mas se são Quando eu puxei o manche da decolagem, praticamente tirei o avião todo do chão Não é verdade, Peyton? Sim, capitão É? Bom, deixa eu contar uma história sobre o episódio envolvido em um pote de picles Ok, precisamos manter a cabine estéreo pro pouso, voltem pros seus lugares Bom, show, show Senhor, ainda faltam algumas horas para o pouso Eu sei O que você tá... ele tá sentado na... na cabine Então, você vem ou quê? Não, eu gosto dessa vista Pensei que você fosse acrófobo Só quando eu não tô em um avião Que tal você ir terminar essa memória e daqui a pouco eu vou te encontrar? Tá falando sério? Tá uma repetição É, mas a vista desse ângulo é absolutamente divina Na verdade, tenho pena de que não pode ver a maneira como o horizonte encontra o... Vem com essa... um monte de repolho Que? Não tava... não faltava horas Obrigado pelo adorável voo, senhor Obrigado, tenha bom... ah tá, aqui foi pra prender Oi, pequeno, espero que você tenha gostado do... Aterrissagem foi uma merda! Ah, é... desculpa, foi um pouco brusca Não foi uma das minhas melhores? O vento estava... nossa Tadinho Ah, ele se arrependeu do pouso Ah, um colega violoncelista, hein? Eu pego pra você Não é assim que funcionam as bagagens em aeroporto Ah, mas era outros tempos Eba, o senhor é bom no violoncelo? Haha, não muito A minha esposa é a verdadeira musicista da família Mas é um instrumento lindo Eu adorava tocá-lo quando era criança Ok Vamos nessa Fazer o bagulho Tá, tem que juntar os três Eu tenho que juntar eles no meio No de cima, na real No de cima, eu não posso mexer Não, eu não posso mexer todos, na real Eu só não posso mexer o segundo Por que seria difícil isso? Ah, porque tem mais de um Não, não tinha não E aí? Cara, eu já estava prestes a... Escolinha Dei música Será que ele conheceu a namorada dele aí? A esposa dele? A sua filha Culpo do mundo pra memória da infância de novo E dessa vez a lembrança não é nem aquele livro Tem algo de errado com essa máquina, Neil Ah, não, não é a máquina Pelo menos, eu acho que não Bom, acho que pelo menos sabemos que podemos voltar agora Vamos esperar que isso não interfira na finalização desse trabalho Ah, relaxa, a gente vai conseguir Tem qualquer outra coisa sobrando, senhorita Miller? Não! Esse é o seu instrumento Você acostume com ele Ok Adorava tocar violoncelo Sei Enganou o bobo na casca do ovo Nossa, temos 8 anos de idade Deixando suas provocações infantis de lado É, vai mudando de assunto Este lugar meio que me faz sentir num set de filme indie francês O que é que faz você se sentir assim? Não sei, é só uma sensação Por que as memórias dele são todas erradas? Porque, tecnicamente, se os outros tivessem mudado as memórias dele já Teria melhor, né? Tipo, as coisas Ele teria se arrependido do pouso e tal Se você queria outra coisa Deve ter dado na fila mais cego Ei, não empurra! Eu quero violino É tão leve de carregar Eu queria flauta Ela cabra minha mochila Ele manda um bom Trombolho do caralho Viu aquilo? Ele tá carregando aquela coisa Ou ela tá carregando ele? Parece que é só um estojo flutuante por trás Tão fazendo bullying com ele por causa do violoncelo, tadinho Uau, isso é estranho disso, ver? É, mas por que a gente arranja todos esses fracassados como clientes? Talvez porque você tá aqui, babaca Oh, esse é um elogio legal sobre as leis de goals do magnetismo Sinto que não são réplicas exatas do cenário verdadeiro É como se as memórias dele estivessem tomando liberdade criativa pra misturar as coisas A máquina não é construída com estabilizadores de dados do domínio público pra evitar isso? É, mas talvez esteja quebrado? Talvez você é um especialista técnico É, eu vou olhar depois Porque claramente tem algo muito errado aqui Tem umas árvores de armário O que ele tá fazendo? Contando poeira, eu acho Colin? Colin! A resposta é ser O que? Vou perguntar outra vez Qual é o raio desse círculo? Onde você tá com a cabeça, Colin? Vá pro corredor! Ok Que isso? O relógio é a lembrança? Não, deixa comigo Eu vou achar um jeito Deixa eu achar um jeito de alcançá-lo Eu tenho que empurrar alguma coisa pra cá, é isso? Pegar uma cadeira Pega a mesa Como eu vou alcançar essa porra? Então é aqui dentro que eu pego alguma coisa Eu só não sei como que eu vou alcançar Eu pego a mesa A planta Beleza, agora veja isso O que? Isso é uma varinha Espera, você não desativou a Morbili Arbus A mesa da professora Arbus Ok, eu virei um bruxo do Harry Potter Agora o cara mandou um Vingardo em um review Ai meu Deus, ai meu Deus E abaixa Vocês viram isso, crianças? Resetar Ok Ok, antes de tudo Desativa a interatividade Reativa antes de fazer essas coisas E segundo O feitiço nem é assim É sim, você viu aquela coisa boa Eles com certeza viram, seu idiota Hum, o que? Nada, acho que eu tava esperando você falar coisas idiotas de novo Eva, sabe como é cansativo soltar um Kamehameha e um Hadouken ao mesmo tempo? Quer dizer, sei que eu sou um profissional Mas até mesmo eu preciso de meu sono de beleza Vamos lá Vamos lá, reloginho Nossa senhora, beleza Vamos lá Vamos começar a coisa que ficou mais fácil Agora a gente pode passar esse pra cá Ah tá, pera A gente tem que chegar assim no mais rápido Pronto E por último, é foi justo E aí, voltamos ao período da idade avançada? Bom, eles tão se mudando pro apartamento Aparentemente E aqui estamos O apartamento perfeito pra aposentados Com certeza estamos Ok, acho que já entendi Hã? Quer dizer, não estamos indo e voltando aleatoriamente, certo? Tem um padrão É primeiro velho, depois criança Depois velho, depois criança É isso Com todos nós pacientes Começamos no ponto mais recente E a gente volta gradualmente E nesse caso, começou desse jeito Nas primeiras memórias com mais idade Tudo ocorreu normalmente Mas aí, de alguma forma A gente foi lançado Até a primeira memória acessível Então finalizamos ela E mais uma vez voltamos Pra idade avançada De onde saímos Depois, a gente voltou pras primeiras E assim adiante Então vai fechando Mais uma vez Pra idade avançada Indo pra trás Esses saldos não são em ordem aleatória E nem formam um padrão qualquer Eles formam um espiral É quase como se estivéssemos sendo puxados Em espiral Na direção de um centro gravitacional Então tem algum momento da vida dele Que tá fudendo toda a cabeça dele Algum evento Ai que profundo De angústia melodramática Que traumatizou esse cavaleiro Não sei Talvez seja uma memória desse tipo Mas Talvez seja outra coisa Ah, outra coisa O que poderia ser Serão memórias Como eu disse Eu não sei É que já visitamos muitos pacientes E nunca houve uma memória Que tenha feito isso Beleza Acho que pelo menos Essa não é rotineira então Hum, é o que veremos Ok Música 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 Legenda Adriana Zanotto